eu acho que ela tem uma dose de razão e o Botafogo devia se pronunciar sobre isso, porque não pode haver a indelicadeza de um presidente de clube não se sentir seguro no estádio de Lourdes, acho que isso pode até acontecer no retorno, no contexto não querendo via Orleans Park, pode ser, mas o fato é que você criou uma animosidade que faz com que a Leila diga, não vou porque não estou segura e o clube tem a obrigação de oferecer segurança aos seus visitantes, basta a tragédia que já aconteceu no esporte de Fortaleza no início do ano, quando o Orleans do Fortaleza foi a vítima de um atentado na saída do estádio, longe do estádio, eu não estou dizendo que a Leila Pereira tem razão absoluta de se sentir insegura, mas ela tem o direito de se sentir insegura e principalmente porque o John Textor deu declarações dizendo que vai processá-la nos estádios dos Unidos na semana do jogo Botafogo-Palmeiras, você tem, você tem, o SLOTAD duas semanas atrás já deixou claro que não, que não, que repudiava as provas sem fundamento do texto, por que que ele não fala isso no primeiro momento? Por que que ele fala isso logo depois do último jogo do Botafogo, quando o próximo jogo é contra o Palmeiras? Porque você cria um outro sintoma de hostilidade, eu gostaria de ver uma nota do Botafogo falando sobre a segurança que pode oferecer a presidente do Palmeiras no seu estádio, porque cabe ao mandante do jogo oferecer segurança a toda a delegação visitante e caberá ao Palmeiras oferecer segurança também no jogo de volta no Orleans Parque. Com certeza. Agora, Hernan, muitas vezes, quando acontece essa situação de apagar incêndio com gasolina, com o Helcutextor fez aí, criando mais uma animosidade com o Palmeiras, a gente sabe que nos bastidores a situação muitas vezes não é tão forte quanto na mídia, sabe? Se fala uma coisa, mas ali daqui a pouco se conversa sem olofote. Pelo que você conversa com as pessoas no mercado, no ambiente, nas apurações, a relação Palmeiras e Botafogo é extrema, ela é tão ruim a ponto da Lela Pereira realmente temer o que pode acontecer na ida ao Engenhão? A questão não é, ela transcede essa questão do campo, não é uma rivalidade em campo, é um assunto específico que tornou o Botafogo e o Palmeiras rivais. O Palmeiras dentro de campo foi brilhante, venceu uma partida que foi um jogo espetacular, um dos grandes jogos para mim da história do Campeonato Brasileiro, e arrancou para o título. Dentro de campo a história está contada, não teve nada dentro de campo que fosse para, por exemplo, Palmeiras e São Paulo, aconteceu uma situação em campo, juiz, aí foi lá para os vestiares, aquela confusão toda, e aí causou aquela situação em que o Belmonte falou aquilo do Abel Ferreira, né? Aquela frase xenófago, enfim. Ao contrário, começou com essa questão das provas, começou com declarações do Textor, provas que ele nunca conseguiu comprovar ali que de fato teve manipulação do resultado, e aí a Leila respondeu, respondeu à altura, inclusive. Inclusive a gente sempre elogiou aqui o posicionamento firme, as falas da Leila. Só que isso gerou muito mais um clima ruim entre os dirigentes, entre os presidentes, do que propriamente entre os clubes, né? Então é uma situação que, claro, a Leila não se sente segura, ela tem todo o direito disso, e eu acho que é até prudente ela de repente não ir, né? Tomar essa decisão. Eu espero, assim como o PVC, uma nota do Botafogo dando todo o aparato de segurança para que a Leila vá ao engenhão, mas eu entendo que isso não vai acontecer, porque toda nota, ela passa pela direção, passa pelo Textor, e o Textor é o dono, né? Então quando o dono manda, o funcionário obedece. Eu entendo que não vai ter esse tipo de comunicação. Então assim, é uma situação que ela não vem do campo, ela não é da arquibancada, ela é muito mais pontual desse assunto entre dirigentes do que propriamente uma rivalidade de bola, de futebol, que a gente vê em outros casos. Então é muito específico esse ponto dessa rivalidade hoje que se tornou o Botafogo e o Palmeiras. Tá faltando cordialidade para o Botafogo, né, PVC? Tá faltando ser um pouco mais cordial com um time que é um adversário, mas não um inimigo, né? Tá recebendo na tua casa, então, poxa, faz uma nota, garante a segurança, te manifesta até para contornar a animosidade, né? Tá faltando cordialidade, né, PVC? O Palmeiras e o Botafogo nunca tiveram esse relacionamento sem parceria. Nunca foi um relacionamento sem parceria. Nem de torcida, nem de torcida, não tem uma rivalidade de torcida uniformizada, como tem o Palmeiras e o Flamengo. Não tem uma rivalidade dos clubes, porque tem poucos títulos decididos. Tem uma decisão importante na Libertadores de 72, quando o Botafogo eliminou o Palmeiras na fase de grupos, num jogo extra no Maracanã. Mas, tirando isso, não tem... E tem a final do Palmeiras brasileiro em 72, também. Aliás, a Libertadores foi em 73. Mas, depois disso, não houve grandes rivalidades entre os dois clubes. Houve uma semifinal de Copa do Brasil, em 99, quando o Botafogo eliminou o Palmeiras nos pênaltis. Mas, não tem um histórico de briga, não tem um histórico de discussão. E eu acho que a questão... E o Botafogo é um clube extremamente simpático, historicamente muito diplomático. A diplomacia faz parte da história do Botafogo. E eu acho que faz falta responder a nota da Leila, a afirmação da Leila, de que não vai ao Newton Santos, por não se sentir segura, dando toda a declaração de que vai haver segurança para ela, de que vai haver um camarote especial, vai haver um lugar para que ela possa assistir ao jogo. Para fechar de Palmeiras, Richard Hills fez uma ótima Copa América, né, Erna? Existem já clubes interessados na contratação dele? O PVC ontem trouxe a informação que o plano é não negociar até o Mundial de Clubes. Como é que está a situação do Richard Hills em relação ao mercado da bola, valorizado, é claro, pela boa atuação pela seleção da Colônia? É, o Richard Hills é um jogador que chamou atenção na Copa América, né? Fez ótimas partidas, é um jogador muito bom, né? Eu entendo que a ida dele para o Palmeiras, ele sobe de patamar a maneira dele jogar. Acho que ele, com o Abel Ferreira, o futebol dele cresceu. E, claro, cresceu também na seleção colombiana. Alguns clubes já começaram a fazer contatos, já tem aquelas primeiras sondagens, algo tudo muito embrionário, inclusive. Porém, o Palmeiras fecha a porta para essa janela, né? Essa janela, a chance do Palmeiras vender o Richard Hills é zero. Isso aí me falaram ontem, eu conversei com uma pessoa do Palmeiras que me disse, a chance do Richard Hills ser vendido é zero. Ah, mas se chegar a propósito, chegar a propósito, o Palmeiras vai negar, vai recusar, porque é um jogador importante hoje dentro do elenco do Palmeiras. É, obviamente, que nas próximas janelas a situação é um pouco diferente, mas o Palmeiras pensa num Richard Hills pronto para ser vendido, e ele é um jogador muito jovem ainda, na janela do meio do ano que vem. Ou seja, daqui a um ano, o Palmeiras vai abrir possibilidades para poder negociar o Richard Hills. E aí tem toda uma questão de aumento de multa, o Palmeiras vai se cercar de todas as formas para não ter esse assédio de clubes que já começam a ligar, né? Começam a fazer aqueles primeiros contatos. Então, a ideia do Palmeiras é, daqui a um ano, aí sim, pensar numa negociação desse jogador, que é ponto-chave e muito importante dentro do elenco do Palmeiras. A multa é perto de 100 milhões de euros, né? Então, é o dificultador. É muito provável que alguém chegue com uma oferta, mas o que o Palmeiras pretende é só negociar pelo valor da multa, e antes do 1jal. Mas 1jal só se pagar a multa. A multa é 100 milhões de euros. O Ipapê, que hoje se apresentou no Real Madrid, é o segundo jogador mais caro de todos os tempos e custou 180 milhões de euros. Quer dizer, ninguém vai chegar aqui, ou dificilmente alguém vai chegar aqui, para pagar 100 milhões de euros por um segundo volante. Então, é isso que dá garantia ao Palmeiras. O desejo do Palmeiras é não abrir mão do Richard Rios antes do 1jal de clubes. Então, vamos ver o que vai ser possível fazer até lá. Mas a lógica é, não vende até o 1jal de clubes e só sai se pagar a multa, que é uma proteção do Palmeiras. E é alta, é alta demais, é muito alta. Essa é a famosa multa, aquela que se coloca para ninguém pagar, né? Isso é normal, é comum, acontece muito no mercado da bola, acontece muito em vários clubes. O de primeira já está chegando aos seus momentos finais. Nós ainda temos assuntos para tratar aqui. O programa passa a tápico porque é bom demais, é muita informação. Então, eu queria chamar o assunto Flamengo, porque a disputa política das eleições do Flamengo ganha um novo contorno, com o Bandeira de Melo entrando na disputa para valer e podendo apoiar o Maurício Gomes de Matos. O que muda no cenário da eleição flamenguista do fim do ano, em PVC? Eu acho que a seleição do Flamengo é a mais imprevisível desde Patrícia Mourinho em 2009, 2009 para assumir em 2010. É a mais imprevisível. Por quê? Porque você tem duas rupturas da chapa de situação do Rodolfo Angin. É famoso já o episódio do restaurante Maccheroni, quando o Maurício Gomes de Matos, que fez parte da diretoria do Landim, ouviu o lançamento oficial da candidatura do Rodrigo Dunschi, com apoio do Rodolfo Angin, e disse que estava saindo da chapa. Estava saindo para lançar sua própria candidatura. O Maurício Gomes de Matos, ele foi também diretor, vice-presidente de consulados e embaixadas, na gestão Eduardo Bandeira. Os dois tiveram algum tipo de entrave, algum tipo de desentendimento, mas não grave, a ponto de os dois se darem muito bem hoje. Se darem bem hoje. Os dois admitem que já houve ruído de comunicação entre os dois. Mas há uma aproximação da chapa do Bandeira. O Bandeira não quer ser candidato para voltar à presidência, até porque ele entende que haverá muita dificuldade de composição da agenda de deputado com a agenda de presidente do Flamengo. Ele não quer fazer essa confusão. E isso é o que dá margem a que o Bandeira provavelmente anuncie o apoio à candidatura do Maurício Gomes de Matos. Qual é a força da candidatura do Maurício Gomes de Matos? É a vice-presidência de consulados e embaixadas e o fato de que, na gestão recente, se tirou o direito de voto de alguns desses consulados e embaixadas. Então, tem muita gente que ficou incomodada com a saída de direitos de voto de alguns sócios. Mas ele tem muita força nesses sócios, tanto no Rio de Janeiro quanto fora do Rio de Janeiro. O Rodrigo Dunci é vice-presidente e é apoiado pelo Landim e é filho do Antônio Augusto Dunci de Abranches, presidente campeão do mundo em 81 e presidente que vendeu o Zico em 83. E o outro candidato é o Luiz Eduardo Batista, o BAP, que rompeu com a gestão do Landim por não concordar com o apoio ao Rodrigo Dunci e lança a sua candidatura com apoios importantes de gente na diretoria do Landim, como o Rodrigo Tostes. O Rodrigo Tostes trabalhou, como o Fred Luiz trabalhou, na reestruturação financeira do Flamengo, lá na gestão do Eduardo Bandeira. Se o Eduardo Bandeira, que pretendia lançar um candidato do grupo que ele dirigiu de 2013 a 2018, ele pretendia lançar um candidato e cogitava a sua própria candidatura se não conseguisse encontrar um outro candidato. Até agora não apareceu outro nome de consenso. E ele também não quer se lançar. Não está completamente descartada a possibilidade de se lançar, mas é improvável. É provável que nos próximos três dias exista o apoio oficial do Eduardo Bandeira e do seu grupo ao Maurício Gomes de Matos. Vai dar uma embolada boa nessa eleição, que é sempre muito difícil no Flamengo. vai dar uma embolada boa nessa eleição.